Rádio Web Bela Vista FM, TV Bela Vista e mais uma Blitz Bela Vista FM. Dessa vez nós estamos aqui no Circuito Toperão, em Camaçari, onde acontece aí a segunda etapa da Copa Bahia de Bicicróis. O evento reuniu diversos atletas, profissionais e amadores de Camaçari e cidades vizinhas. Vamos ver com esse espera. Os caras vêm da elite, né? Há anos, desde pequeno. E aí eu corri, eu tenho terceiro lugar, mas segue ainda, né? A gente tem mais uma bateria ainda. Aproxima. O evento foi realizado pela Prefeitura Municipal de Camaçari, através da Sejuve. Primeiro eu quero aqui dar um bom dia a todos e agradecer a Deus, né? E é uma festa bonita hoje aqui, né? Para amenizar a secretaria, em nome do nosso secretário Jorge Correiro, o prefeito Rinaldo, a Johnny, que também dá uma organização, a toda a equipe da Sejuve, essa comunidade linda que está aqui hoje em peso, prestigiando, né? Vamos falar com o Luca, do grande campeonato. O Luca, diz uma coisa, foi disputado o negócio ali, hein, velho? Foi sim, foi sim. Eu sou o atual campeão, ele é o campeão baiano, eu sou o campeão do Nordeste. E o pegar tá, tá, tá muito forte. Vacilar, quem erra menos é que leva hoje. E aí E aí Tchau, tchau.